Glória ao nome do Eterno, Criador dos Céus e da Terra, da nossa geração, que enviou o Seu Filho Amado para correr na cruz do cavalo por nós. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece as nossas falhas, os nossos pecados. Os nossos deslizes. Ele conhece as investidas dos inimigos contra nós. Se porventura tivermos algum inimigo, que sejam abençoados agora onde estiver. Para a glória do Eterno, Criador dos Céus e da Terra. As misericórdia do Senhor são a razão de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Lamentações de Erias 3.22 Quem é que te faz sentar? Quem é que te faz levantar? Quem é que te faz levantar? Quem é que te faz levantar? Quem foi que te deu a vida? Quem é que te faz levantar? 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 Mãos que um dia estendem pra salvar Mãos que um dia estendem pra curar Mãos que um dia estendem pra abençoar Mãos que um dia estendem pra abrir outra vez E agora somos tradas Pense nisso Marcadas Marcadas Cicatrizes Que provam Que ele percebeu Sofrer Para que eu pudesse Ser livre Amém 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 Amém